Olá, amigos, estamos de volta com mais um Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, trazendo as entrevistas sobre as mais diferentes modalidades do nosso esporte amador e profissional. Hoje nós vamos falar sobre futebol, mas não o nosso futebol, como é conhecido aqui no Brasil, nem também sobre o soccer, como é o nosso futebol conhecido nos Estados Unidos. Nós vamos falar hoje sobre futebol americano, cujo nome nos Estados Unidos é apenas futebol. A gente usa aqui futebol americano porque é uma alusão aos Estados Unidos, da América. E para falar sobre o futebol americano está conosco aqui o Douglas Rodrigues dos Santos, que é vice-presidente e atleta do Santa Maria Soldiers, soldados de Santa Maria. Tudo bem, Douglas? Tudo bom? Boa tarde a todos, prazer estar aqui, obrigado pelo convite inicialmente. Não, prazer é todo nosso, a gente quer saber mais um pouquinho sobre o Santa Maria Soldiers, né? Essa modalidade de futebol americano foi criada em 1869 nos Estados Unidos. O que tem em comum com o futebol nosso aqui do Brasil é que são 11 jogadores, né? São 11, né? 11, 11 cada lado. 11 cada lado. E com mais diferentes nomes, né? Assim como nós temos o lateral, alas, zagueiros. Sim, existem muitas posições. No futebol americano existe um time de ataque e um time de defesa, né? Então, um time contém mais ou menos, que jogam, num jogo, 30 atletas. Que jogam, tipo, umas 11 por vez. Então, jogam um time de defesa que é especialista em defesa e um time de ataque que é especialista em ataque. Quando o time ataca, entra somente o time de ataque. Quando o time defende, entra o time de defesa. Dentro do time de ataque e do time de defesa, a gente tem muitas posições. Cinco, mais ou menos, por ataque e por defesa. Eu acho que eu não entendi. Quando ataca, tem um time de ataque. Por exemplo, a gente está no nosso momento de ataque. Então, entra meu time especialista em atacar. Se meu time especialista em atacar e não conseguir marcar ponto, ou conseguir marcar ponto, aí é o vez do outro time atacar. Então, quando outro time ataca, entra meu time de defesa, que é para defender o ataque deles. Assim que nós conseguirmos defender o ataque deles, entra nosso ataque de novo. Então, como se fosse no futebol. Quando está atacando, entra meu time especialista para atacar. Os seus atacantes. Entra quem está de fora. Está de fora. A substituição do futebol americano é livre, não é que não é futebol. Então, é que só pode trocar o quanto você quiser. Tanto que troca um time inteiro quando muda a posse de bola. Então, sempre quando vai atacar, entra um time de ataque. De ataque, como é defender do time de defesa. Defender, entra um time de onze de defesa. É, sempre onze por vez em campo. Sempre onze por vez. Exatamente. Pode mudar toda hora, então. Pode mudar toda hora, é livre. Aliás, muda toda hora. Muda toda hora. O que não pode acontecer no futebol americano é, no momento que sai a bola, ter mais de onze jogadores em campo. Daí é falta. Não precisa avisar o juiz que vai trocar, não precisa nada. Só na hora que a bola sai, tem que estar os onze jogadores em campo e com equipamento. Se tiver sem equipamento, também é falta. Equipamento é falta. Quantos juízes atuam no futebol americano? Nos Estados Unidos, existem sete árbitros por partida. Aqui no Brasil, como é pela dificuldade que existe, muita gente sabe as regras, que o futebol americano tem que ver todo o jogo, então é meio complicado. A gente joga com cinco, porque não consegue, muita gente que apita com qualidade, sabe? Então, o campeonato gaúcho e o campeonato brasileiro são cinco árbitros aqui no Brasil. Cinco árbitros por partida? Sim, por partida. Tá certo. O que é escaramuça? Escaramuça? É. É, antigamente, os capacetes que usavam de couro, uma coraça, assim. Esse era o termo chamado, que era leaderhead o nome do capacete. Era um couro que usava na cabeça lá em 1900, por aí. Depois mudou, né? Depois mudou, daí foi evoluindo, porque a tecnologia foi evoluindo. Evoluiu para o plástico, para os polímeros, daí agora... Mas não tem, assim, o tipo de jogada que é chamada escaramuça, não? Não, não que eu conheça. Não? É que geralmente os termos que eu conheço são em inglês, né? Então, eu não sei como é que seria em inglês. Mas existem muitos tipos de jogadas, assim, muitos nomes. Tá certo. E o campo? 109 metros e 73 centímetros de comprimento, 48, 76 de largura. Isso aí seriam as medidas oficiais. Medidas oficiais. Ele, para o pessoal ter uma noção, o comprimento é praticamente idêntico ao de futebol 11, mas a largura ele é mais estreita, ele é bem mais estreita que o futebol 11. Então, essas são as medidas oficiais que a gente joga aqui no Brasil também. Não pode ser superior a isso. Não pode ser superior. Inferior pode? Inferior pode, mas não muito. O máximo que, pela FAB, que é a Associação Futebol Americano-Brasileira, no máximo, o mínimo que pode ter um campo é 90 metros, 95 metros. Porque senão o torna muito pequeno e desleal, né? Ao time de ataque, por exemplo, que chega com mais facilidade ao fim do campo, que é a pontuação máxima. O futebol americano é praticado basicamente com as mãos, mas também o pé também... Sim. Existem jornadas chaves usadas que usam o pé, que é o chute em gol, que é naquele chute entre as traves, que vale três pontos, e o chute inicial do jogo, que é começado com o chute também. Esses são os momentos que usam o pé no futebol americano. E esse chute com o pé aí, o que seria? Seria uma falta? Seria o quê? É uma bola parada, como se fosse uma falta, assim. O objetivo, para pontuar o chute, não sei se a maioria do pessoal conhece, nos filmes, existe aquele Y, assim, a goleira do futebol americano. Então, no caso do futebol, seria chutar por cima da trave. O chute tem que passar por cima da trave e entre as duas traves. Isso valeria três pontos no futebol americano. Então, se o time de ataque não conseguiu chegar ao fim do campo, que é o touchdown, e optava por chutar, então eles chutam e valem três pontos, valem menos pontos. Touchdown é quando o atleta ultrapassa a marcação da linha de fundo. Linha de fundo com aposta de bola, isso. Que vale seis pontos. Vale seis pontos. Isso. Fora o touchdown, qual é a outra proporção que tem? Existe o touchdown, que é o seis pontos. O field goal, que é esse que é o chute entre as traves, que é três pontos. Existe o safety também, que é a seguinte, o time de ataque é derrubado na própria linha de fundo. Antes da linha de fundo, entendeu? Por exemplo, assim, eu comecei a bola em um metro e preciso chegar lá no outro lado do campo, que é para marcar o touchdown. Mas a defesa derrubou o cargo aposta de bola dentro da minha própria endzone. Então isso vale dois pontos para o outro time, que é chamado safety. Safety? Safety. O campo é dividido por jardas também, né? Por jardas. São linhas... São linhas paralelas à linha de fundo, né? Paralelas à linha de fundo, exatamente. Elas são divididas em dez jardas, linhas contínuas de dez jardas, e depois divididas em linhas pequenininhas de uma jarda. Isso é para ter a noção da hora de posicionar a bola, né? É 10, 20, 30, 40, depois 50. 50, depois vai diminuir. Isso, exatamente. Dei 40, 30, 20, 10. Tá, e o objetivo é ir vencendo cada jarda dessa, não? Funciona assim, ó. O time de ataque entra, vamos supor que eu possa ter bola, né? Então ele tem quatro chances para avançar dez jardas. Quatro tentativas. Se ele conseguir avançar as dez jardas com quatro tentativas, ele ganha mais quatro chances para avançar mais dez jardas. E assim, consequentemente. Se ele não consegue avançar as dez jardas, daí entra o time de defesa, porque o apóstolo da bola passa para o outro time. Então ele sempre tem que passar dez jardas e sempre tem quatro chances. Se ele passar as dez jardas em duas chances, zero de novo, tem mais quatro para passar dez. Então o jogo todo é uma conquista de território. É como se fosse uma guerra, assim. Tem que conquistar o território adversário sempre. Por isso que é aquela vibração, assim, quando ultrapassa uma jarda... Exatamente. Às vezes quando ultrapassa ali de first down, que é o final das dez jardas, que chamam, que é o first down, que é quando tu atravessa ali, tu ganha mais quatro tentativas, então ali é um ponto positivo demais para o ataque, assim. Então, por isso que existe aquela vibração a cada conquista de território. Eu acho que isso que deixa o futebol americano, assim, ao meu ver, muito bom de ver, sabe? Porque existe sempre aquela pretensão, assim, uma tensão, aí se consegue ou não, tu fica aquela coisa, assim. Se consegue, tu descarrega a alegria, e se não consegue, tu fica triste, extremo, e o outro time entra, e a defesa tem que entrar e parar o time deles. Então é sempre essa... É uma guerra, assim, um exército contra o outro, tentando conquistar território sempre. Qual é a pontuação normal no jogo de futebol americano? A média de pontuação por ataque é 21 pontos, assim, a média. 21, 24. Touchdown é 6. Touchdown é 6. Só que quando tu conquista o touchdown, por exemplo, a gente fez o touchdown, tu ganha uma bonificação, que é um chute que vale 1 ponto, que é chamado extra point. Entendeu? Olha, eu cheguei no ponto, fiz o touchdown, ganhei 6 pontos. Aí o meu time ganhou uma bonificação, que é um chute que vale 1 ponto. Se eu acertar o chute, dentro das mesmas traves aquelas, tu ganha 1 ponto, aí fica com 7 pontos. Se eu acertar o chute, fica com 6, que é somente a pontuação do touchdown. Que é o extra point que eles chamam, que é uma bonificação. Qual é a iluminação, assim, dos jogadores? É por... É por... Por setor, por posição? Por posição, assim. Vamos supor que é na defesa. Na defesa existe a defensive line, que é traduzindo na linha defensiva, que é a primeira linha que fica logo atrás da linha da bola. Que geralmente são os pessoal mais fortes, mais gordos, mais robustos, assim. Geralmente fica na defensive line. Logo atrás deles tem uma linha de 3, são 4 na defensive line. Essa é a formação básica. Logo atrás deles tem 3, que são os linebackers, que são os linhas de trás, no caso, em português, né. Que são geralmente os caras que eles... Eles fazem um pouco de tudo, assim. Eles são rápidos, mas eles são fortes também. Eles têm uma visão boa de jogo. Então, esses são os linebackers. Mais atrás tem mais 2, que são chamados safeties. Que a tradução em português seria o segurança. Que eles ficam lá atrás para a possibilidade dos passos longos. Então, eles defendem os passos longos. E marcando os recebedores aqui, bem nas laterais do campo, são os cornerbacks. Que jogam nos campos, se fossem os laterais do Brasil, assim. Esse é o time de defesa. No time de ataque existe a offensive line, que é que você contrapõe a defensive line, que é os gordos do ataque, que protegem o passador. O passador, que é o quarterback, que é o cara que passa, que é o cérebro do ataque, que pensa todos os jogadores de ataque. Existe o runningback, que é o corredor. O trabalho dele é correr com a bola. É geralmente a pessoa que mais leva pancada, assim, no futebol americano. E nas pontas para receber os passes, existem os wide receivers, que são os recebedores. Que é para quem os cornerbacks da defesa marcam. Então, essas são as posições básicas, assim, do futebol. Existe também o tie-end, que ele é um... Semelhante a um linha ofensiva, mas ele também pode receber passes. Então, ele é uma pessoa geralmente grande, mas ele tem um deslocamento meio rápido, assim, também. Dá a impressão que é um esporte violento, né? É um esporte de choque, né? Sim. Mas não é, não é violento, né? É inegável que é um esporte de contato. Existe contato. Existe contato, mas a violência não necessariamente acontece, sabe? Porque... Ah, você machucou muito? Eu pergunto constantemente para nós, assim. E eu falo, não, não se machuca porque você acaba aprendendo a tomar o contato e a dar o contato. Então, não é uma coisa que você não tem técnica. Você tem a técnica de dar o contato e receber. Então, com a prática, você vai ter machucado cada vez menos. E, futebol americano, você machuca muito menos do que as pessoas acham que você machuca, assim. É o esporte de contato. Tem que gostar de contato. Mas não necessariamente o esporte violento e desleal, sabe? Ele é muito leal. E existem regras também que protegem os atletas. Então, jogadas que poderiam machucar os jogadores são faltas. Como puxar grades do capacete, todas essas que poderiam lesionar os atletas são consideradas faltas. Por isso, protege os atletas também. E o biotipo do jogador? Isso é uma coisa muito interessante no futebol americano porque existem todos os tipos de biotipo. Existe o gordo grande, o forte, o magrinho, porque nem nem que é rápido, porque é necessário também. O mais ou menos, o mais forte, o mais rápido. Então, existe para todos os tipos de biotipos, existem espaços no futebol americano. Que nem o basquete, por exemplo. O basquete tem jogadores altos, tem também os jogadores mais baixos. No vôleibol também, né? O rugby também, que existe os gordões mais baixinhos. Então, existe para todo tipo de biotipo. Isso é uma coisa que atrai muitos atletas, porque às vezes eles não se identificam com algum esporte porque eu sou gordo, eu sou grande, eu sou forte, eu não consigo jogar futebol, por exemplo, ou jogar qualquer outro tipo de esporte. Acaba se encontrando no futebol americano. Porque no futebol americano existe espaço para ele, nesse sentido, sabe? Para todo tipo de biotipo. Então, muitas vezes, muitos dos atletas nossos já acorreu isso. Eu não encontro em outro esporte, mas me encontrei no futebol americano. Então, isso é um ponto positivo que existe no futebol americano. Existe uma inclusão de pessoas que querem praticar esporte, mas não conseguem se adaptar a nenhum. Tá certo. É o Camisa 15. Estamos conversando com o Douglas Rodrigues dos Santos, vice-presidente e atleta do Santa Maria Soldiers, os soldados de Santa Maria, que está disputando as finais do campeonato gaúcho. Daqui a pouco a gente vai falar no segundo bloco. Depois do nosso rápido intervalo de um minuto, e voltamos em seguida. Além de assistir a programação pelo canal 15 da NET, você também pode acompanhar a TV Campus através do site. Reveja notícias, fotos com making-off, confira a grade de programação e aproveite para deixar seu recado e sugestão de pauta. Acesse o site ufsm.br barra tvcampos e fique por dentro de tudo o que acontece na UFSM. Todos os anos, milhares de brasileiros pegam dengue. Uma doença séria que mata muitas pessoas. Mortes que poderiam ser evitadas com ações simples. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Cuide da sua casa. Fale com seus vizinhos. Converse com a Prefeitura. Ministério da Saúde. Brasil. Um país de todos. Ok, estamos de volta com o nosso Camisa 15, falando hoje sobre o futebol americano, entrevistando o Douglas Rodrigues dos Santos, vice-presidente e atleta do Santa Maria Soldiers, que está disputando as finais do Campeonato Gaúcho de 2012, né? É o chamado duelo dos campeões. Duelo dos campeões. É meio... Não digo complicado, mas... Porto Alegre foi campeão no ano passado, não. Isso aconteceu porque... Eu vou explicar toda a origem do futebol americano no Estado para explicar como é que funciona o Campeonato Gaúcho hoje. Então, existiu assim, em 2010, existiu o primeiro campeonato de futebol americano do Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Lá, era sem equipamentos ainda. Naquela época, era sem equipamentos. Era sem nada de equipamento. Como se fosse o rugby, mas com regras de futebol americano. Então, nessa data, foi a primeira vez que o Santa Maria Soldiers participou no campeonato. A gente perdeu todos os jogos, perdemos todos, assim. E o Porto Alegre Pano foi campeão, em 2010. Aí, em 2011, ocorreu que todos os times do Estado compraram equipamento. E no final, ficaram quatro times com equipamento completo no... Não, em 2011, não tinha equipamento ainda. Só que participaram quatro times. Porém, o Porto Alegre Pumpkins, que não tinha... Que tinha equipamento já, ele não quis participar do Campeonato Gaúcho sem equipamento. Eles não participaram em 2011 porque... Porque não tinha... Porque eles tinham equipamento e nós não tínhamos equipamento. Então, eles não participaram e aí a gente foi campeão. O Santa Maria Soldiers ganhou todos os jogos, foi invicto. Em 2011, foi campeão. Aí, em 2012, que a gente comprou equipamento, todos os... Os quatro times do Estado que são equipados hoje estavam com equipamento completo. A gente formulou todo o Campeonato Gaúcho e o time de Santa Cruz, do Sul de Chacais, desistiu. Consequentemente, o time de Porto Alegre, o Bulls, lá, outro time de Porto Alegre, que é o Porto Alegre Bulls, também desistiu. Então, a gente ficou com uma incógnia, nós e o Porto Alegre Pumpkins, a gente precisava mostrar para o Estado que existia uma organização, futebol americano, Estado, a gente tinha que fazer um evento que simbolizasse o Campeonato Gaúcho. Então, surgiu essa ideia do Duel dos Campeões, que era o Porto Alegre Pumpkins, que era campeão em 2010 e nós, que era campeão em 2011. Então, a gente fez isso para ter dois jogos. Então, vai ser o jogo aqui, que aconteceu domingo agora, e o jogo de volta lá em Porto Alegre. Quem ganhar, vai ser considerado campeão gaúcho em 2012. Como é que foi o jogo aqui? A gente ganhou em Porto Alegre Pumpkins, para quem não sabe, Pumpkins é abóbora em inglês, né? Abóbora em inglês. As abóboras de Porto Alegre. Abóbora em Porto Alegre. Santa Maria Sôder, os soldados de Santa Maria. Exatamente. Como é que foi, até podemos rodar uma imagem que nós temos aí do jogo, e tu fala um pouquinho como é que foi esse primeiro jogo aí, como é que foi o resultado. Bom, a gente conseguiu ganhar de 20 a 14 do Porto Alegre Pumpkins. A gente nunca tinha ganhado deles, eles eram invictos no Estado, então, para nós foi muito bom, sim. Esclareceu a potência que a gente tem nesse momento aqui no Santa Maria, no Estado, né? Então, para nós foi um resultado bom, agora nós vamos voltar lá em Porto Alegre, se primeiro quiser, não é de junho, provavelmente, e tentar conquistar esse campeão de Gaúcho novamente, esse rebicampio de Gaúcho. Quanto é que foi o resultado aqui? 20 a 14 para nós. 20 a 14. 20 a 14. Tá, e se caso eles ganhem lá, como é que fica? Aí é como se fosse só o de gol, só que seria somente pontos feitos, não faria subtração entre pontos feitos e cedidos. Ah, se eles ganharem lá por 21 a 15, eles são campeões de Gaúcho. São campeões de Gaúcho. Exatamente. Tem Federação Gaúcha de... Saiu esse ano a Federação Gaúcha de Futebol Americano. Agora, em 2012? Em 2012, saiu. Por que saiu a Federação Gaúcha de Futebol Americano? Porque a gente precisava, esses três times, o Porto Alegre Pumpkins, Santa Maria Soldiers, Santa Cruz do Sul Chacais, precisava da Federação para participar do Campeonato Brasileiro, do qual nós vamos participar esse ano também. Então, a gente se juntou e fez a Federação Gaúcha e agora está sendo aprovada já, para nós poder participar da... Para a Federação Gaúcha se filiar à Associação Futebol Americano do Brasil e poder jogar o Campeonato Brasileiro. Para jogar o Brasileiro, tem que ser campeão gaúcha ou não precisa? Não. Para jogar o Brasileiro, como o esporte está em crescimento ainda no país inteiro, basta se inscrever e ter o capital inicial para entrar no Campeonato Brasileiro e, assim, participar. Qual é o estado do Brasil que mais pratica o futebol americano? Bom, em 2007 ocorreu o primeiro jogo com o equipamento completo no Brasil, no futebol americano. Em 2007, recém? Em 2007, recém. Então, em quatro, cinco anos, teve um crescimento absurdo, assim, no futebol americano no Brasil. E os pioneiros no Brasil, por incrível que pareça, a pessoa acha que é São Paulo, Rio, não foi, foi o time do Paraná. A Federação do Paraná é a mais organizada do Brasil, assim. Então, eles começaram com o momento completo. Então, os melhores times, não os melhores times, mas os times mais organizados do Brasil, assim, se encontram no Paraná. Agora, no Rio e São Paulo, começaram a investir mais dinheiro nos times também. Mas a origem do futebol americano no Brasil, assim, que, ao meu ver, se encontra no Paraná, Curitiba, principalmente. Com relação ao nome, assim, há uma curiosidade, né? Porque sempre tem uma última palavra, assim, por exemplo, Santa Maria Soldier, Soldado Santa Maria, Porto Alegre Pupkins, os abóboras de Porto Alegre, Chicago Bulls, os touros de Chicago, isso aí tem muito no... É uma cultura americana, né? Uma cultura americana, né? No basquetebol e também no futebol americano. Exatamente. Isso aí está relacionado com a cidade? Como é que é? Isso é uma tradição de muito tempo nos Estados Unidos, que é... Todo mundo que vê filme com algum esporte deve ter notado isso. Todos os esportes dos Estados Unidos, todos, o hockey, o beisebol, o futebol americano, o basquete, tudo, todos, até o soccer mesmo, existe o nome da cidade, os nomes dos times são o nome da cidade, com alguma característica depois. Ou objeto, ou qualquer coisa. Então, no caso do Chicago Bulls, por exemplo, são os touros de Chicago. A tradição diz que esse nome tem que ser coerente a alguma coisa que tenha na cidade, assim, que represente aquela cidade. Por exemplo, supostamente existiam muitos touros em Chicago, alguma coisa desse tipo. Então, como nós trouxemos o futebol americano para o Brasil, aqui em Santa Maria, particularmente, a gente queria uma coisa que... representar a cidade de Santa Maria. A gente queria que tivesse uma imagem do nosso time ligada à cidade de Santa Maria. Então, a gente foi à pesquisa. O que é que a gente tem em Santa Maria? Daí, na época da criação do nome, a gente pensou em várias coisas engraçadas. Por exemplo, Vento Norte era uma característica de Santa Maria, a Maria Fumaça. Então, daí, com a pesquisa, a gente chegou a um dado que o Santa Maria é o segundo maior contingente do exército do Brasil. Então, se tem exército, vamos lidar com esse nome aí. Aí, assim, surgiu o Santa Maria Soldiers. Quantas equipes tem no Estado aqui, oficialmente? Oficialmente, existem quatro equipes no Estado. Quatro equipes. Já existiram mais de quatro, mas elas foram quebrando, ocorreu brigas e foram se dissipando, então não existe mais. E como é que você sustenta a equipe aqui do Santa Maria Soldiers? Isso é bem complicado. É o Paitrocínio também, não? Exatamente. A gente, principalmente com a compra dos equipamentos, que são muito caros, que a gente tem que importar eles dos Estados Unidos, a gente teve que... do nosso próprio bolso ou do nosso próprio cérebro, sabe? A gente começou a fazer... com o capitalzinho inicial, a gente começou a fazer adesivo, a gente vendeu adesivo no centro. Mostra a camisa, vamos mostrar. A camisa... Pode continuar falando, vendendo adesivo no centro. A gente vendeu adesivo no centro, daí... ou... agora estão vendendo as camisas também, de passeio. Então é isso, gente. Tipo, é por nossa conta, assim. Todas as viagens que a gente fez no Santa Maria Soldiers foi através do nosso dinheiro mesmo. Então a gente está sempre na busca de um patrocínio. Às vezes a gente tinha algum patrocínio, a gente conseguiu alguns patrocínios de fora, baixos, mas que foram relevantes para nós, assim. E por que as cores verde e preto? Verde e preto porque era o que simbolizaria o exército mesmo, né? Por isso que são essas cores que a gente escolheu. Por isso que são essas cores. E também porque não existia nenhum no Estado ainda que usava o verde e o preto. Bonita camisa. Obrigado. E os números variam muito? Os números do futebol americano... Exatamente, mas ele é por posição, assim. Então, cara, tipo... Antigamente no futebol a gente tinha o lateral número 2, o zagueiro número 3, assim. Então o futebol americano também tem essa tradição e a gente segue no time ela. Que é por posição ter uma numeração certa. Por exemplo, o running back, que é o corredor, pode escolher uma camisa número 20 até o 39. Então eles escolhem uma... do gosto dele dentro desses números aí. Um capacete. Dá uma olhadinha no capacete. Qual é o preço de um capacete desses... Bom, a gente compra usado, né? Nos Estados Unidos e importa para cá e depois pinta. A gente paga em média 200 reais no capacete. 200 reais. Com importação. Usado. Usado. Mas é porque tem a taxa de importação, né? Se fosse sem a taxa de importação, pagariam 100 reais. Pesado, hein? Pesado. E essa grade da frente aqui, ela varia por posição também. Isso é escolha do atleta, mas ela varia por causa... Só que é ferro, né? É ferro. Tem ferro, tem carbono. Ah, ela varia conforme a posição, né? Conforme a posição. Tem posição que tu tem que ter uma visão maior do jogo. Então ela sai, por exemplo, para uma posição que tem que ter uma visão maior, porque é o cara que lança ou que recebe bola também. Então ela é mais aberta, assim. E tem a posição que tem que proteger mais, porque a gente tem mais contato e geralmente ela é mais fechada as grades. Para não ter contato direto com o olho e tal. Tá certo. E a outra, ombreira, né? É. Ombreira, que é um termo em inglês, é chamado Shoulder Pads. Shoulder? Shoulder Pads. Shoulder é ombro e pads é palmeiro. Sim, shoulder é ombro. E existem também vários tipos de Shoulder Pads, dependendo da posição. Ah, depende da posição também. A base deles é a mesma, mas ele é maior, ou possede mais o braço, ou é mais alto. Então isso varia por posição também um pouco. Somando tudo, dá quantos quilos, mais ou menos, de equipamento? Dá uns seis quilos, acho. Seis quilos. É, por aí. Capacete e ombreira. Capacete e ombreira. É, pesadinho, né? É pesadinho. No início, a gente adquiriu ele, no início é meio estranho de jogar com ele, porque não é acostumado, né? Um capacete na cabeça e um troço perto, um cavalo enciliado. Mas depois você acaba acostumando. E aqui a bola também, eu trouxe. Aqui tá a bola. Característica. Olha a diferença dessa bola aqui pra bola de rugby, por exemplo. A de rugby, ela é maior, um pouquinho maior, e ela é mais arredondada, não é tão bicuda nas pontas, é mais arredondada pra facilitar a hora do chute, né? Porque no rugby tem mais chute do que no futebol americano. Então por isso que ela é. E essa aí é uma bola feita, que evoluiu, na verdade, pra ser usada bastante com as mãos. Como a bola de rugby é muito grande, a bola de rugby é usada bastante com as duas mãos. É usada com uma mão só pra lançar e pra receber. Então por isso que ela é mais, eu e a mais aerodinâmica, pra ter o lançamento. Pode usar uma mão só no jogo. Pode usar uma mão só. Só uma. O que lança, lança com uma mão só, né? E quem recebe, pra receber tanto com as duas, o que não pode usar. Tá certo. Tá bom. E como é que é praticar um esporte assim que não é tão popular no Brasil, mas é bastante valorizado em outros países? Tu acha que pode se popularizar o futebol americano no Brasil? Isso aí depende de quê? Bom, eu particularmente, eu me impressionei, porque eu comecei a combinar e eu fiquei colocando na televisão em 2006. E no Brasil ainda estava tudo engatinhando, não existia quase nada, nenhum time com equipamento completo. Então, isso me surpreende hoje ver o que tem no Brasil hoje. A final do futebol americano, hoje, tinha que ter umas 10 mil pessoas. A final do Brasil Bol, que é a final do Camargo Brasileiro do Futebol americano, que foi no estádio do Curitiba, do time do Curitiba, lá em Curitiba, e lotou o estádio. Lotou o estádio, e o público cada vez mais está se interessando por um esporte diferente, não apenas para o futebol. Então, para nós, a gente sempre existe uma esperança ao ver o que tem lá fora. A gente olha para o futebol americano, não só nos Estados Unidos, mas também nos Estados Unidos, como na Europa, existem bastante times também, e tem esperança que no Brasil ainda isso se organize cada vez mais e seja grande. Não como é o futebol, mas a ponto de ser admirado por algumas pessoas. Qual é a média de idade do Santa Maria Sourdes, para encerrar todas? A média de idade do Santa Maria Sourdes são universitárias, então é 23 anos a média. Essa é a média de idade. Existem pessoas com 30 anos, existem pessoas com 16, mas a média é uns 23 anos. 23 anos. É. Bom, a gente quer desejar parabéns para vocês aí. Obrigado. O esforço, a gente sabe que é difícil, a questão do patrocínio. A gente já sempre busca, mas a gente queria agradecer até ao programa Camisa 15 por dar essa oportunidade para a gente, que é de divulgar o futebol americano. Esse é o nosso objetivo. E eu também queria deixar aqui claro que o Santa Maria Sourdes treina aos sábados, às 15 horas, aqui na UFSM. E quem quiser participar do time, está o time da Repórteres Abertas, se quiser entrar para o time, só chegar no sábado, às 15 horas, conversar com a gente, que a gente precisa ler atleta sempre. Então, porque a gente está todo mundo convidado, todo povo de Santa Maria está convidado para treinar com a gente. Ou também seguir a gente no Facebook, tem a fanpage Santa Maria Sourdes. Então, qualquer coisa, entre em contato também, qualquer dúvida. Tá certo. Bom, a nossa dica de livro hoje, na realidade, são dois livros. É a enciclopédia dos craques, do Marcelo Duarte e Mário Mendes, com fichas completas de 1.632 jogadores de futebol do Brasil e também do mundo. Aqui é a caixinha, né? Isso aqui é a caixinha que vem os livros, que são esses dois aqui. São 1.632 fichas de jogadores. A chamada enciclopédia dos craques fica a nossa dica. Douglas, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um abraço para o pessoal e vamos ficar torcendo aqui pela conquista do título da hoje. Só está a data definida já, não? Não, provavelmente é da primeira que quiser, de junho. Junho? É. Porque em julho já começa a camada brasileira, não é para nós? Julho? Julho, é. Certo. Obrigado. Tem que viajar bastante, né? Até Curitiba, provavelmente. Até Curitiba. É. Tá bom. Obrigado, Douglas. Obrigado você que esteve conosco em mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, que volta na próxima sexta-feira, destacando as mais diversas modalidades do nosso esporte amador e profissional. Obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto